DJ Naldinho tá chegando Abalando as estruturas Em 2012 Agora ninguém segura O Naldinho vem com tudo Vem que vem que vem com tudo O Naldinho vem com tudo Vem que vem que vem com tudo Jútuve MC Douglas Abalando as estruturas Naldinho vem com tudo Vem que vem que vem com tudo O Naldinho vem com tudo Vem que vem que vem com tudo Jútuve MC Douglas Abalando todo mundo Jútuve MC Douglas Abalando todo mundo Quem vem chegando Quem vem chegando Quem vem chegando Vai ser ruim de aturar Porque ele tá sagaz Esse é o DJ Naldinho Sacudindo muito mais Mandando grave, nervoso E média enlouquecedor Os agudos tá sinistro Pro pra bota de ouro Então se liga se eu sou média No que eu vou falar No que eu vou falar Quem tenta bater de frente Mas sagrado vai ficar Não se nega se eu sou média No que eu vou falar Quem tenta bater de frente Mas sagrado vai ficar Eu não minto pra você Falo a realidade Esse é o DJ Naldinho Que a bala de verdade Moleque, braço nervoso Não tem como aturar É o DJ Naldinho O top do Ceará Moleque, braço nervoso Que não tem como aturar É o DJ Naldinho O top do Ceará Então não vem botar a cara Se tentar você já era Só batida simples A concorrência se desespera Terceira